esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações e para saber como ser um voluntário por favor visite contrabandista de joão simões lopes neto batia nos noventa anos o corpo magro mas sempre teso do jango jorge um que foi capitão duma maloca de contrabandistas que fez cancha nos banhados do ibirocaí esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira à luz do sol no desmaiado da lua na escuridau das noites na acerraçau das madrugadas ainda que chovesse raiú nos acolherados ou que ventasse como por alma de padre nunca rouvão nunca perdeu atalho nunca desandou cruzada conheci as creências pelo faro aqui era o cheiro do açoto a cavalo florescido lá o dos trevais o das guabirobas rasteiras do capim limão pelo ouvido aqui cancha de graxains lá os pastos que ensurdecem o estalam no casco do cavalo adiante o chape chape noutro ponto o areão até pelo gosto ele dizia parada porque sabia onde estavam águas salobres e águas leves com sabor de barro ou sabendo limo tinha vindo das guerras de outro tempo foi um dos que peleou na batalha de Itusaíngo foi do escadrão do general José de Abreu e sempre que falava do anjo da vitória ainda tirava o chapéu numa braçada larga como se cumprimentasse alguém de muito respeito numa distância muito longe foi sempre um gaúcho quebralhão e despilixado sempre por ser muito de mãos abertas se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas reunia a gurizada da casa fazia pi 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 como para galinhas e semeava as moedas rindo-se do formigueiro que a miusalha formava catando as pratas no terreiro gostava de sentar um laçaço num cachorro mas desses laçaços de apanhar a paleta virilha e puxado a valer tanto que o bicho que o tomava ficando entupido de dor e lumbeando-se depois de disparar um pouco é que gritava num caim 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 de desespero outras vezes dava-lhe para armar uma jantarola e sobre o fim do festo quando já estava tudo meio entropigaitado puxava por uma ponta de toalha lavinha de tirau seco toda a triquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de comidas e caldas dos doces depois garganteava a chuspa e largava as onças para as unhas do bolicheiro que aproveitava o vento e lechava a cuentas de gran capitano era um pagodista aqui há poucos anos coitado posei no arranchamento dele casado ou de outro jeito estava afamilhado não nos víamos desde muito tempo a dona da casa era uma mulher mocetona ainda bem parecida e moi presenteira de filhos uns 3 matalotes já emplumados e uma mocinha por o caso uma moça que era o santo antoninho onde eu teporei daquela gente toda e era mesmo uma formosura e prendada moi habilidosa tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidadas da vila e noiva casadeira já era e deu o caso que quando eu o posei foi justo pelas vésperas do casamento estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela o noivo chegou no outro dia, grande alegria começaram os aprontamentos e como me convidaram com gosto fiquei profesto o Jango Jorge saiu na madrugada seguinte para ir buscar o tan lenxoval da filha aonde não sei parecia-me que aquilo devia ser feito em casa a moda antiga, mas como cada um manda no que é seu fiquei verdeando a espera e fui dando um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro nesta terra do rio grande sempre se contrabandeu desde em antes da tomada das missões naqueles tempos o que se fazia era sem malícia e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo uma partida de guascas montava a cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de guarissos abanava o poncho e vinha a meia rédea apartava-se a potrada e largava-se o resto os de lá faziam connosco a mesma coisa depois era congados que se tocava a trote e galope abandonando-os a solianos isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito só se cuidava de negaciar as guardas do Cerro Largo em Santa Tecla no Aedo o mais era Bárzia depois veio a guerra das missões o governo começou a dar seis marias e uns quantíssimos pesados foram-se arranjando por essas campanhas desertas e cada um tinha que ser um rei pequeno e aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa foi o tempo de manda quem pode e foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o seu facão sozinhos conquistaram e defenderam estes pagos quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o capital-general ele dava seis marias mas não garantia o pelego dos sesmeiros vã-se, tome tenência e vá vendo como as coisas por si mesmas se explicam naquela era a pólvora era do rei nosso senhor e só por sua licença é que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim também só na vila de Porto Alegre é que havia baralhos de jogar que eram feitos só na fábrica do rei nosso senhor e havia fiscal, disse senhor, das cartas de jogar e ninguém podia comprar senão dessas por estes tempos antigos também o tal rei nosso senhor mandou botar para fora os oríveis da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares desta terra só para dar fluxo aos reinóis agora imagine-se se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luchar o tal rei nosso senhor não se enxergava mesmo e logo com quem? Com a gaúchada vai então os estanceiros iam em pessoa ou mandavam ao outro lado nos espanhóis buscar pólvora e balas para as pederneiras cartas de jogo e prendas de ouro para as mulheres e preparos de prata para os arreios e ninguém pagava dízimos dessas coisas às vezes lá voava pelos aros um cargueiro com cangalhas e tudo numa explosada pólvora de outras uma partilha de milicianos saía de atravessado e tomava conta de tudo a coça de arma isto foi ensinando a escaramuçar com uns golas de couro nesse serviço foram-se aficionando alguns gaúchos recebiam as encomendas e para aproveitar a moção e não ir com os cargueiros de balde levava o baeta que vinha do reino e fuma encorda que vinha da baía e algum porral de canha e faziam trocas de elas por elas quase os paisanos das duas terras brigavam mas os mercadores sempre se entendiam isto veio mais ou menos assim até a guerra dos farrapos depois vieram as califórnias do chico pedro depois a guerra dos rosas aí inundou-se a fronteira da província de espanhóis e gringos emigrados a cousa então mudou de figura a estrangeirara era mitrada na regra e foi quem ensinou a gente de cá a mergulhar e ficar de cabeça enxuta entrou nos homens a sedução de ganhar barato bastava ser campeiro destorcido depois andava-se embandilhado bem armado podia-se às vezes dar um vareio nos milicos ajustar contas com algum devedor de desaforos aporrear algum subdelegado abelhudo não se lidava com papéis nem contas de coisas era só levantar os volumes encangalhar, tocar e entregar quanta gauchagem leviana parecia encostava-se rompeu a guerra do Paraguai o dinheiro do Brasil ficou muito caro uma onça de ouro que corria por 32 chegou a valer 46 mil reais imagina o que a estrangeirada bolou nas contas começou-se a cargueirar de um tudo panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios o diabo a quatro era só pedir por boca apareceram também os mascates de campanha com baús encangalhados e canastras que passavam para lá vazios e voltavam cheios desovar aqui polícia pouca, fronteira aberta direitos de levar couro e cabelo e nas coletarias umas papeladas cheias de venceduras e rabioscas ora, ora, passar bem, paisano a semente grelou e está a árvore ramalhuda que vence sabe do contrabando de hoje o Jango Jorge foi maioral nesses estrupícios desde moço até a hora da morte eu vi como disse na madrugada véspera do casamento o Jango Jorge saiu para ir buscar o enchuval da filha passou o dia passou a noite no outro dia que era o do casamento até de tarde nada havia na casa uma gentama convidada da vila vizinhos os padrinhos autoridades moçada havia de se dançar três dias corria o amargo e copinhos de licor de putiá roncavam cordeonas no fogão violas na ramada uma caixa de música na sala quase ao entrar do sol a mesa estava posta vergando ao peso dos pratos enfeitados a dona da casa por certo traquejada nessas bolandinhas o marido estava sossegada ao menos ao parecer às vezes mandava um dos filhos ver se o pai aparecia na volta da estrada encoberta por uma restinga fechada de arvoredo surdiu de um quarto o noivo todo no trinque de colarinho duro e casaco de rabo houve caçoadas ditérios elogios só faltava a noiva mas essa não podia aparecer por falta do seu vestido branco dos seus sapatos brancos do seu véu branco das suas flores de laranjeira que o pai fora buscar e ainda não trouxeira as moças riam-se senhoras velhas cochichavam entardeceu nisto correu voz que a noiva estava chorando fizemos uma algazarra e ela tão boazinha veio à porta do quarto bem penteada ainda num vestidinho de chita de andar em casa e posse a rir para nós para mostrar que estava contente a rir sim rindo na boca mas também a chorar lágrimas grandes que rolavam devagar nos olhos pestanudos e rindo e chorando estava sem saber porquê sem saber porquê rindo e chorando quando alguém gritou do terreiro aí vem o Jango Jorge com mais gente foi um bozerio geral a moça porém ficou como estava no quadro da porta rindo e chorando cada vez menos sem saber porquê pois o pai estava chegando e o seu vestido branco o seu véu as suas flores de noiva era já fusco fusco pegaram acender as luzes e nesse mesmo tempo parava no terreiro a comitiva mas num silêncio tudo e o mesmo silêncio foi fechando todas as bocas e abrindo todos os olhos então vimos os da comitiva descerem de um cavalo o corpo entregue de um homem ainda de pala enfiado ninguém perguntou nada ninguém informou de nada todos entenderam tudo que a festa estava acabada e a tristeza começada levou-se o corpo para a sala da mesa para o sofá enfeitado que ia ser o trono dos noivos então um dos chegados disse a guarda nos deu em cima tomou os cargueiros e mataram o capitão porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto e ainda o amarrou no corpo aí foi que o crivaram de balas parado os ordinários tivemos que brigar para tomar o corpo assim a dona mãe da noiva levantou o balandral do Jango Jorge e desamarrou o embrulho abriu-o era o vestido branco da filha os sapatos brancos o véu branco as flores de laranjeira tudo numa plastada de sangue tudo manchado de vermelho toda a alvura daquelas coisas bonitas como que abordada de colorado num padrão esquisito de feitos estrambóricos como flores de cardo solferim esmagadas a casco de bagual então rompeu o choro na casa toda fim do conto contrabandista de joão simões lopes neto gravado por pera comelhas em barcelona e aí Obrigado.